Olá amigos da nossa página Marcos K, chegando pra gente aí um Honda Civic ano 2005 1.7, tá ok? Esse carro chegou pra gente sem aceleração, vamos fazer um diagnóstico simples nele, eu costumo dizer que é um diagnóstico raiz, tá bom? Vamos fazer um diagnóstico bacana nele, vou pedir pra você deixar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho com as notificações aí, tá bom? 80% do pessoal, ou seja, do público que assiste nossos vídeos, não são inscritos no nosso canal. Então o que a gente pede pra você é de graça, dá essa força pra gente aí, se inscreve no nosso canal aí, tá? Pra que a gente possa alcançar um maior número de público, tá? E o nosso índice, nosso canal possa aumentar um pouco aí, tá ok? Vamos pro vídeo aí, depois da vinheta. Chegando pra gente aí um Honda Civic, 2005, tá? Retiramos as bobinas de ignição, a bobina de ignição e as velas desse carro, tá? Não precisamos nem usar o osciloscópio, não precisamos usar nem o scanner. Tava tão na cara aqui que não precisava nem usar nada. O que é que nós vamos fazer? Vou te mostrar ali como é que tava a situação disso aí, e por que esse carro perdeu a aceleração. Aqui ó, como é que tá a situação, olha a bobina, ó, rachada, tá vendo? Olha o que aconteceu, essa vela aqui ó, essa vela aqui ó, é dessa bobina aqui ó, ok? Olha a situação disso aqui, aqui tem vela de Fiat, tá? Vela de Volkswagen, ou seja, tá tudo errado isso aqui. O cliente foi lá buscar a vela original agora, e uma bobina de ignição. Daqui a pouco a gente vai botar no carro e ligar esse carro aí. Olha aí, chegou pra gente agora, NGK, vela original, tá? Olha, é um joguinho de vela original do carro. Vou te mostrar aqui a diferença de um pro outro, ó. Olha aqui ó, os eletrodos. Aqui ó. Olha aí esse eletrodo aqui e olha esse. Viu aí? Olha que diferença de eletrodo, ó. Aqui vai forçar menos a bobina, tá? Olha aqui, aqui força muita bobina. Aqui acabou o eletrodo, olha aqui como é que tá. Vamos botar esse jogo de vela lá. Vamos trocar a bobina também de ignição. E botar esse carro pra funcionar 100%. Trocado as bobinas, tá? Trocou essa bobina aqui, ó. A4, isso aqui já tinha trocado. O jogo de vela novo aí, ó. Acelera aí, David. É, pode até acelerar agora. Agora, ele tá no GNV, tá? Gás natural veicular. Tem que regular agora o gás toda vez que troca a vela. Tem que regular o gás. E ele vai agora pra... Vão convertedora de gás aí pra poder fazer aí a... A regulagem do gás, tá vendo aí? Gostou do videozinho rápido aí? Bem informativo. Então se você tem um Honda aí com sistema de GNV, tá falhando, perdeu a aceleração, Tem que fazer o teste das bobinas de ignição, tá bom? Porque essa aí tava bem saturada. Agora ele já vai sair tranquilo, o carro já tá funcionando 100%. Não leva o seu carro em qualquer lugar. Vem pro Marcos Pé.